CNV no relacionamento a dois, né? Como a comunicação não violenta, ela pode enriquecer nossos relacionamentos amorosos. E aí, Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Eu detesto esse negócio de se apresente, né? Porque não dá pra se apresentar. Mas fala um pouquinho de você aí, como é que é essa sua jornada na CNV? Como você chegou? Como é que é? Tá. Ah, eu cheguei na comunicação não violenta meio por acaso, assim, porque eu trabalhei um tempo, assim, com artes cênicas, espetáculos, coisas musicais. E aí eu lembro que teve uma época que eu estava muito interessado em facilitação de grupos. Depois que eu participei, assim, desse mundo das artes, eu comecei a dar muitos workshops de dinâmicas, assim, usando linguagens artísticas. Mas já com essa intenção de conectar as pessoas, né? E aí eu comecei a estudar sobre facilitação de grupos, tal, e entrei numa pós-graduação, que chama Pedagogia da Cooperação. E aí lá tem vários módulos, e cada módulo é uma metodologia diferente, é uma apresentação de uma metodologia diferente. E lá tem um módulo que é o módulo sobre diálogo. E lá eu ouvi pela primeira vez, eu acho que foi a primeira vez, falar sobre comunicação não violenta. Eu não entendi muito bem sobre o que que se tratava, mas, tipo, eu falei, ah, eu acho que tem alguma coisinha aí que tô curioso pra ver, né? E, ultimamente, eu tenho estado muito interessado em pesquisar, assim, as coisas no corpo, né? Eu tô estudando massagem, tô fazendo massagem, tal, e eu lembro que a primeira vez que eu vi uma roda, assim, de comunicação não violenta, parece que aquilo me acessou no corpo, assim, num lugar muito diferente. Então, isso foi muito interessante, assim, de perceber que, às vezes, eu não tava nem fazendo uma dinâmica específica. Às vezes, só de estar assistindo um exercício, duas pessoas fazendo um exercício, parece que aquilo já me deixa num estado diferente, assim, né? Então, foi isso, assim, o bichinho me mordeu, e aí eu fui indo atrás, e aí comecei a compartilhar, tal, e aí as coisas foram, né, progredindo. Hoje, hoje, a gente tá com a comunidade aí também, que é uma coisa nova, né? E, então, é mais ou menos isso. Cara, é incrível, né? Porque a comunicação não violenta, eu já falei com várias pessoas de diferentes áreas, e cada um chega num processo, ou a CNV chega pra cada um dentro de um processo diferente, né, Pedro? E é interessante, porque a gente vai se descobrindo na CNV, às vezes ela vem, né, a gente tem uma ideia, e começa a entrar em contato com a CNV, e, de repente, a gente vai indo pra outros caminhos. E aí, eu propus esse tema, hoje, pra você, porque, atualmente, eu tô desenvolvendo um projeto, que é a CNV na relação a dois, e isso veio, pra mim, dentro de um contexto de que muitas pessoas próximas, amigos, vinham pedir conselho, vinham conversar, e muito relacionado a essa questão de, olha, eu não consigo me expressar, eu não consigo conversar, eu perco a paciência, ou eu não me sinto, né, não sinto que eu recebo atenção, e aí surgiu. Eu achei que faz, assim, eu acho que faz muito sentido. Na verdade, a CNV, ela é, vou chamar aqui de abordagem, né, não é uma abordagem, mas é algo que é transformador e que ela tem o propósito pra qualquer tipo de relação, né, isso é muito curioso, né? Sim. É, muitas vezes ela é diretamente conectada com a relação a dois, ou, sei lá, na relação de trabalho, né, mas a comunicação não-violenta fala sobre relações humanas, assim, né, e nas suas várias proporções, assim, tanto interpessoalmente, quanto na minha relação comigo mesma, quanto no nível sistêmico também, né, então dá pra ir pra todos esses lugares, né? E pra mim, pelo menos, surgiu essa ideia, porque eu percebi que a relação a dois, Pedro, é um lugar que era pra gente se sentir acolhido e mais confortável, porque você, de certa forma, escolheu estar numa relação íntima com a outra pessoa, e, a princípio, vice-versa, né, então é uma escolha mútua de estar nesse relacionamento íntimo. E o que eu comecei a notar é que, na verdade, isso não necessariamente acontece, porque, às vezes, a gente vem com tantos medos, tantos receios, tantos bloqueios, que essa intimidade, ela não ganha profundidade, né, e aí, levando isso pra CNV, é a conexão. As pessoas, elas estão juntas dentro de um relacionamento, mas elas não estão conectadas, e isso é muito doido, né, porque, às vezes, você tá debaixo do mesmo teto, é até, sei lá, esposa, marido, né, pessoas que convivem, mas não tá rolando essa conexão. É muito, muito maluco isso. É, eu só vou fazer um parênteses, que a Pina, essa gata aqui que pulou em cima de mim, ela, eu não sei o que acontece, eu entro na live, ela pula e ela quer ficar aqui. É, tem a atenção. Mas quando eu entro em qualquer live, ela pula e fica roçando e tal, então, tá fazendo uma participação especial. Puxa, eu tava te ouvindo, né, em relação a essa coisa da conexão a dois, assim, e aí eu fiquei pensando, eu fiquei, acho que foi uma pergunta, assim, que eu não tenho muito mais resposta, mas eu fiquei pensando muito, assim, no que que a gente considera uma conexão no relacionamento. O que que a gente tá considerando conexão, né? Quando a gente fala assim, ah, não tem conexão. Qual que é a métrica? O que que a gente avalia pra declarar, assim, ah, não tem conexão. Então, isso quer dizer que tem conflitos? A presença de conflitos quer dizer que não tem conexão, né? Não necessariamente, né? Não necessariamente, mas talvez possa, talvez alguém esteja interpretando, não, talvez alguém esteja interpretando assim, nossa, tem tantos conflitos, então, acho que a gente não tá conectado, né? Ou a gente é tão diferente, tem necessidades tão diferentes, isso quer dizer que a gente não tá conectado. E eu acho que essa é uma atenção interessante de ter, assim, é uma atenção sobre essa conclusão, porque eu acho que é uma conclusão, que às vezes é uma conclusão perigosa de chegar assim, a gente não tá conectado. Mas o que que quer dizer na prática estar conectado com a outra pessoa? Será que não tem um pouco de idealização também, né? No que você tá considerando um relacionamento a dois? Porque, por aí, culturalmente, é muito, né? Existe um romance, assim, do relacionamento a dois, uma história que é pintada pra gente, que, nossa, que maravilha e tal. E relacionamento a dois é difícil pra caramba, assim, é um negócio quase impossível, né? Tem muitos incômodos, tem muito conflito, tem muita dor. Assim, você bota alguém pra morar com você, assim, você vai viver com aquela pessoa. Nossa, você vai botar uma lupa ali nos seus incômodos. E eu acho que a comunicação não violenta ajuda a gente a olhar pra isso tudo de uma forma... Ah, de uma forma, assim, nova, eu acho, em relação ao convencional, tradicional, sabe? E de uma forma bem realista, assim, de ver o conflito como parte do processo. E também que não quer dizer que a gente precisa continuar junto, né? A comunicação não violenta não é um caminho pra, tipo, deixar todos os casais inseparáveis. Não, às vezes é importante separar. Lógico. Né? Então, tudo isso. Tem coisa aí, tem coisa. Tem, tem. Mas olha que legal, você falou o negócio da conexão. Quando eu penso em conexão dentro da relação, pra mim, tá muito relacionado com essa questão do conforto emocional também, sabe? Quando você tá ali com outro, e você tem, lógico, ninguém... A gente tem a, sei lá, vou chamar de fantasma, sombra, qualquer coisa do tipo que todo mundo carrega, né? Mas existe ali um espaço seguro, Pedro, pra você, inclusive, manifestar tudo isso e compartilhar tudo isso. Eu acho que a conexão, entre outras coisas, é muito difícil, eu acho, limitar o que é conexão. Porque ela se manifesta de diversas formas, como você falou, né? O conflito não necessariamente significa falta de conexão, porque o conflito é inerente a qualquer relação humana. Né? Ele faz parte. Ele, inclusive, ele tem os seus benefícios. Mas quando a gente fala de conexão e eu penso na vida de um casal, eu penso que é isso, é essa capacidade de você olhar pra fora, olhar pra dentro e conseguir essa harmonia ao mesmo tempo que você tem a capacidade, né? De não se sentir acuado, entende? De não se sentir amedrontado pelas suas falhas, pela sua sombra, mas também não se sentir amedrontado pela falha do outro. Isso é muito desafiador. Porque o que você falou, se relacionar, é muito difícil. Imagina, são duas pessoas, muitas vezes, de universos, culturas, né? até valores diferentes e que estão tentando ali se organizar numa relação construtiva. Então, é curioso isso que você trouxe da conexão. Dá pra pensar em muita coisa. Mas eu penso que o que você falou é isso. A CNV, ela é um caminho, eu acho que antes de mais nada pra gente se perceber, né, Pedro? E tratando, assim, desse negócio de relacionamento, e tal, e eu também sou aprendiz, né, eu tô aqui tentando aprender também e compartilhando um pouquinho do que eu vivenciei, eu percebo que a minha impressão é assim, parece que as pessoas esperam por algo muito mágico, assim, sabe? Quando a gente fala de CNV, eu fico um pouquinho com a impressão de que elas esperam que a gente fale assim, ah, é só você usar os quatro componentes lá e o seu relacionamento vai se transformar. E aí eu tô falando isso só pra puxar o gancho da questão do autoconhecimento, né, porque se você não faz um mergulho em si, se você não tá disposto a também olhar pra si e apresentar essa versão pro outro, Pedro, eu acho que fica difícil conseguir uma conexão, fica difícil conseguir uma relação construtiva, não sei. sim. É, eu acho que tem uma, talvez tem um casamento aí, né, do autoconhecimento, que é esse, eu acho que é esse interesse de você se conhecer mais, né, esse interesse de você mergulhar dentro de você, nas suas dificuldades, nas suas potências, e eu acho que é um casamento entre isso e também a abertura que a outra pessoa tem pra também fazer isso, né, porque às vezes a outra pessoa, pelos motivos dela, ela tá exausta por causa da vida que ela não só tem, mas teve, porque muitas pessoas têm vidas tão difíceis que chega uma hora que ela não tem espaço de recuo nenhum, assim, ela não tem disponibilidade nenhuma de falar não, vamos fazer uma terapia, ou vamos olhar pra isso, né, ou vamos fazer exercícios ou participar de cursos de comunicação não violenta, tem gente que não tem esse espaço, né, e aí muitas vezes fica difícil, mesmo com comunicação não violenta, fica difícil se a outra pessoa não tem algum jogo ali, algum jogo, eu acho que é possível, porque mesmo quando a outra pessoa não quer fazer parte da transformação, ainda assim você pode fazer o seu trabalho, né, o seu trabalho interno, você pode estar conectado com grupos, com pessoas que estão pesquisando, querendo aprender isso, então o fato da outra pessoa não querer aprender sobre isso, não querer mexer em nada, não quer dizer que o trabalho está impossível, né, você pode fazer o seu trabalho internamente, agora quando a outra pessoa também quer, puxa, me parece que, né, que as coisas são facilitadas, e ao mesmo tempo assim, se o ambiente onde essas duas pessoas estão inseridas, se o ambiente dificulta que aconteça esse trabalho de autoconhecimento, né, o ambiente tem um poder muito grande também, então se essas duas pessoas têm famílias, vêm de famílias que recusam esse tipo de estudo, de processo, né, ou se essas pessoas estão dentro de uma cultura que é uma cultura que não tem interesse, que, né, isso, ou se essas pessoas estão dentro de uma sociedade, né, que não ajuda também essas pessoas fazerem o trabalho de autoconhecimento, puxa, aí fica mais difícil, agora, a gente sempre pode fazer o nosso trabalho, né, só que eu vejo muitas pessoas que chegaram num ponto que estão tentando salvar o casamento, por exemplo, assim, né, já chegou naquele ponto que a pessoa fala assim, eu tô tentando salvar o meu casamento, e aí é um ponto mais crítico, assim, né, e tem pessoas que conseguem fazer coisas bem legais com a comunicação não violenta e tem outras pessoas que chegam num ponto que falam, nossa, eu me dei conta de que realmente não é pra gente estar junto, e acho que não tem nenhuma moralização do que, qual que é o bom, né, porque meio que fica no ar essa ideia de que o bom é você estar com alguém, né, mas ao mesmo tempo eu acho que é mais uma idealização, mais uma romantização, assim, do relacionamento a dois. É, é bem isso, nossa, bem legal tudo isso que você trouxe, porque primeiro, vou de trás pra frente, né, tem essa questão onde a gente tem que estar com alguém pra ser feliz, né, e aí quando a gente volta pra questão do autoconhecimento, Pedro, a gente começa a perceber que é muito bom estar com alguém, e aí quando a gente fala das necessidades, por exemplo, eu costumo falar que o outro, ele é um colaborador, né, ele nunca é o responsável pela sua satisfação das necessidades ou pela sua felicidade, mas ele é, sim, um contribuinte, né, ele é um colaborador, a gente troca com o outro numa relação íntima, espera, né, espera-se que essa troca seja um pouco mais intensa, mais completa, sei lá, talvez, e é doido, porque é isso que você falou, né, quando os dois estão nesse fluxo, é muito legal, mas não sei, eu vou falar aqui generalizando, que eu acho, assim, que talvez não seja a maioria, geralmente um começa esse processo, né, e aí às vezes o outro embarca junto e às vezes não embarca, e isso é uma coisa, é legal você falar nisso, porque muita gente que chega até mim pra trocar uma ideia, pra saber como é que é o trabalho, fala assim, mas Marcela, que que adianta eu me esforçar tanto e o outro não fazer nada, e é doido isso, porque no começo, Pedro, eu fiquei impactada, porque em algum momento eu também pensei isso, né, e hoje eu tenho, pelo menos pra mim, essa ideia de que, mano, você vai fazer a sua parte, porque você é responsável por si, eu brinco, eu falo que a gente não tem como abrir, né, a cabeça do outro e colocar o que a gente deseja lá, então é assim, é o que você falou, é cada um no seu processo, e aí eu acho que entra muito a questão da honestidade, sabe, Pedro, que é algo difícil da gente trabalhar e chegar nessa conclusão, até onde eu tô disposta aí nessa relação, porque também, às vezes, a gente fica num lugar cômodo, apontando dele, falando assim, ah, mas não funciona por causa do outro, e aí a pessoa passa 30 anos falando isso, entende? Ah não, mas eu fiz tudo o que eu podia e não funciona por causa do outro, bom, aí tem alguma coisa pra ser revista ou pra ser visitada, se você tá 20 anos, 30 anos, você tá infeliz, você considera que você já fez tudo, mas não surtiu efeito, talvez seja a hora de rever, né, o que você tá buscando pra si e de oferecer pro outro e pra relação, né? Sim, tem uma coisa que pra mim eu acho que ajuda muito, assim, que é o fato de, na comunicação não violenta, a gente ter um pouco essa cultura da rede de apoio, né? Então, a cultura da rede de apoio pra quem tá num relacionamento, mesmo se a outra pessoa não quiser saber de comunicação não violenta, se você tiver uma rede de apoio que é uma galera que tá querendo aprender, que tá querendo praticar, que tá te oferecendo escuta, isso faz muita diferença, isso transforma muito como que você tá se sentindo no seu relacionamento e quanto de espaço você tem também pra lidar com certas coisas, né? então pra mim isso faz muita diferença, assim, se eu não tivesse rede de apoio, se eu não tivesse pares empáticos, né? Se eu não tivesse uma galera pra trocar ideia, às vezes não é só fazer um exercício formal, mas às vezes desabafar e trocar ideia, mas dentro de um círculo de pessoas que estão te escutando de um jeito específico, porque trocar ideia você pode trocar em vários lugares, mas o jeito específico de ouvir, de a gente se ouvir dentro da comunicação não violenta é uma coisa que ajuda muito nos relacionamentos, né? E não é em todo lugar que a gente acha essa qualidade de escuta, né? Então, pessoalmente, pra mim, fazer parte e ter uma rede de apoio faz muita diferença, até porque, assim, em outros momentos da minha vida que eu não tinha uma rede de apoio, eu nem conseguia desenvolver o relacionamento, porque era difícil pra mim, assim, porque era incômodo, eu não entendia várias coisas que aconteciam comigo ou com a outra pessoa, né? Então, eu acho que a rede de apoio ajuda a gente a ficar um pouco mais tranquilo, a ficar menos reativo no sentido de já partir pra decisões, sabe, de falar coisas pra pessoa ou de, não, então acabou, não, então, sabe, essas decisões que a gente vai tomando ou até as conclusões que a gente vai tirando sobre a outra pessoa ou as coisas que a gente vai falando meio que no impulso, assim, de se defender, né? Então, pra mim, pessoalmente, abriu um espaço interno, assim, pra lidar com certas questões e não é à toa que eu estou no relacionamento, aí, já faz quatro anos e meio, em muitos momentos eu penso em separar, porque, por causa desses impulsos, por causa dos incômodos, também, né, e cada um lida de um jeito, pra mim, é difícil estar num relacionamento, assim, estável, mas olhando pra trás em outros momentos da minha vida, foi muito mais difícil e eu tinha muito menos recurso, então, eu acho que é muito legal isso. É, antes de eu comentar e falar sobre isso um pouquinho, então, ó, somos consciência projeto, falou assim, ó, penso que, ui, fugiu, penso que a auto-observação é um passo pra paz, nesse lugar estaremos relacionando melhor, seja em qual formato, junto ou separado, a Suzana, exato, é isso, eu acho, né, isso tudo que você falou, até da rede de apoio, essa conscientização que a gente vai alcançando, e isso é individual, cada pessoa tem o seu processo da sua forma, com as suas ferramentas, sabe, Pedro, eu gosto muito de dizer, e eu falo assim, de coração, que eu tô aqui falando de CNB porque isso fez sentido na minha vida, mas hoje, ainda bem, existem várias ferramentas, a CNB, ela não é a melhor nem a pior, ela é uma das que serviu pra mim, e eu senti que realmente podia levar pra outras pessoas, né, e quando você traz a questão da rede de apoio, isso é muito interessante e muito importante, por quê? Às vezes, é numa conversa, é num espaço seguro, que você consegue ir se conscientizando, às vezes, né, Pedro, a gente com a gente mesmo, não dá conta desse processo, mas também, como você falou, a gente não encontra essa segurança, esse acolhimento, essa escuta de qualidade em qualquer esquina, isso é muito curioso, porque, realmente, às vezes, a gente tem esse impulso de conversar, de se abrir, mas a forma como as pessoas nos recebem, às vezes, não é o formato que a gente precisa naquele momento, ou que a gente gostaria, né, e é curioso isso, né, você falou dos incômodos, eu percebo exatamente isso, quando eu falei, comentei com você a questão, né, às vezes a pessoa fala, ah, mas o problema é o outro, o problema é o outro, eu tenho presenciado, e aí é uma questão pessoal, né, uma opinião pessoal, não quer dizer que seja verdade, mas há muito esse movimento do pra fora, sabe, Pedro, muito de, ah, o problema são os outros, e aí, como eu não sei, talvez eu não tenha ferramentas pra lidar, né, ou as minhas habilidades ainda não estão tão desenvolvidas pra lidar, ou eu critico, ou eu julgo, ou eu culpabilizo, ou eu caio fora, né, ou eu vou pro rompimento, e é curioso porque a gente parece que vem presenciando isso, ao mesmo tempo que se tem muitas ferramentas, hoje se fala muito, né, de autoconhecimento, fala-se de desenvolvimento pessoal, mas ao mesmo tempo fico com a impressão que ainda há uma barreira pras pessoas darem esse passo, e quando se fala de relacionamento, existe também muito a ideia de ceder, né, Pedro, eu tenho que ceder, e na CNV a gente não trabalha, né, com concessão, ou com concessão, você consegue falar um pouquinho dessa ideia de não ceder? Me veio agora e eu acho que é algo interessante pra quem tá num relacionamento, né? Sim, a ideia de ceder, né, eu acho que é uma estratégia que a gente encontra pra lidar com conflitos, né? A gente naturalmente vai aprendendo estratégias pra lidar com conflitos durante a vida, muitas vezes inconscientemente a gente aprende isso, né, baseado em como é que a gente foi criado, por onde a gente passou, o que a gente viu acontecendo, o que a gente viu as outras pessoas fazendo, e aí a gente repete, o legal da comunicação não-violenta pra mim é que me ajudou a começar a ter consciência de quais são essas estratégias que eu tô usando pra lidar com os conflitos, né? E aí me perguntar será que eu quero continuar usando essa estratégia? Porque ela é uma estratégia, existem outros caminhos, né? Agora, quando eu conheço só um caminho, muitas vezes eu nem imagino que existam outros, né? Mas existem outros. Então, eu trabalho de pesquisa pra ver se existem outros, se você consegue acessar esses outros, porque às vezes eu sei que existe um outro, mas eu não consigo acessar, porque eu tô tão condicionado num caminho só, né? Então, muitas vezes o primeiro passo é descobrir que existem outros caminhos, o segundo passo é, tá, descobri, agora como é que eu faço pra trabalhar minha musculatura pra chegar nesse outro caminho. E aí, esses outros caminhos, eu acho que tem a ver com não ceder no sentido de... A lógica do ceder, muitas vezes, ela tem uma lógica do perde-ganha, assim, né? Ganha-perde. Então, assim, ah, tá bom, eu vou abrir mão disso, né? E na comunicação não-violenta tem essa proposta da convivência daquilo que é muito importante pras duas pessoas, né? Quando a gente tá falando de relacionamento. Então, é curioso, porque muitas vezes a gente chega nesse cabo de guerra de tipo, ou é do meu jeito ou é do seu jeito, né? Ah, tá bom, vamos fazer do seu jeito, então, né? Ou, mas o meu jeito é muito melhor, vamos fazer do meu jeito, né? E a gente sempre faz do seu. Então, essa negociação, ela pode ser muito frustrante, assim, e ela pode ir acumulando na gente uma série de frustrações que chega uma hora que a gente fala, meu, tô abrindo muito mão daquilo que é importante pra mim, eu não quero mais abrir mão. Então, uma das perguntas que eu acho que são impulsionadoras, né? É assim, tá, como é que a gente não abre mão do que é importante? Mas a gente tenta achar uma convivência, assim, uma negociação pras duas pessoas serem contempladas. E aí, eu acho que entra uma habilidade que muitas vezes não é nem mencionada, mas que eu considero uma habilidade fundamental, que é a criatividade. A criatividade é fundamental pra gente, às vezes, encontrar uma solução possível e falar assim, peraí, essa é uma solução possível, mas tem outras, né? Tem outras, como é que eu uso a nossa criatividade, como é que a gente usa a nossa criatividade e constrói junto, né? E troca ideia e fala, e se a gente fizer assim? E se a gente fizer assado? E se a gente fizer assado, né? Porque muitas vezes, ou a gente acha uma solução e fica tipo, não, é desse jeito, tem que ser desse jeito, né? Ou a gente acha duas, tipo, não, ou desse jeito ou daquele jeito. Tem que escolher uma das duas, né? E a criatividade, tipo, esse trabalho, assim, meio que de pegar a nossa musculatura e abrir, assim, e falar, não, vamos que tem mais caminhos, tem mais caminhos, tem mais caminhos. Só que a nossa criatividade, muitas vezes, ela tá baixinha, por quê? Porque a gente não treina. E segundo, porque se eu tenho, se eu tô exausto, por exemplo, se eu tô cansado, ou se eu tô machucado, se eu tô muito incomodado, o meu espaço interno pra ser criativo diminui muito, né? A minha tolerância, a minha paciência diminui muito. Então, como é que a gente consegue abrir espaços pra que a gente consiga ter espaço pra criatividade atuar, né? Eu acho que essa é uma das perguntas da pesquisa da comunicação não violenta. Nossa, que legal, Pedro. É exatamente isso. Quando você fala, né, de a gente, às vezes, tá tão condicionado, eu costumo falar isso também. Eu falo, pessoal, se a gente conseguir, pelo menos, perceber que tem outras possibilidades, a gente amplia o nosso mundo. Porque, às vezes, fica nessa, né, nesse caminho de, meu, foi sempre assim e é assim que tem que ser. Então, quando você traz a questão da criatividade, Pedro, eu acho que, pelo menos, também, é tão esperançoso, né? Porque eu acho que, enquanto ser humano, a gente tem tanto potencial pra tanta coisa. E, às vezes, a gente não percebe. Ou, como você falou, a própria situação, o contexto em que a gente vive, acaba não favorecendo, não estimulando, essa criatividade, esse pôr a cabeça pra fora, né? Quem já leu o Mundo de Sofia, eu lembro sempre lá do comecinho, que ele fala assim, ficar na ponta do pelo do coelho, né? Então, é isso, você tá lá em cima porque você tem uma visão ampla ou o pescoço da girafa que é comprido pra olhar longe. Só que isso também é um processo, né? Então, quando a gente fala desse negócio de não precisar ceder, porque existem muitas possibilidades, até que você chega e fala assim, bom, não tem mesmo o que fazer, vamos por esse caminho. Pra maioria das pessoas, eu acho que é muito estranho quando eu tô, né, ou falando com alguém ou alguma palestra ou algum curso, vem muito isso. Gente, mas como não ceder, né? Porque é isso, é uma ginástica que a gente faz, né, Pedro? De primeiro se dispor a esse novo movimento, a esse novo formato de falar, bom, se a gente tá nessa situação, o que pode ser feito? Né? Ao invés de simplesmente falar, não, tem que ser assim e pronto. Ou um binário, né? é preto ou branco. E entre o preto e o branco tem uma facetada de tons cinzas. Então, é curioso isso. E eu acho que uma das coisas que a CNV, né, faz, entre muitas, é exatamente isso que você falou, não é o ganha-ganha, porque, ou não é o ganha-perde, porque o ganha-perde traz ressentimento. Quando a gente fala de empatia e autenticidade dentro da CNV, eu acho que, sei lá, pensando aqui, como é que eu vou exercer a minha autenticidade se eu tenho que ceder, se eu não consigo falar das minhas necessidades, se eu não consigo contemplar essas necessidades, né? Se eu não consigo ver, enxergar, manifestar o que tá vivo dentro de mim e, ao mesmo tempo, não dou espaço pro outro, pra ele também manifestar o que tá vivo dentro dele. então veja quanta coisa dá pra pensar, né? Mas eu acho que o lance da CNV, pelo menos pra mim, uma coisa que tá muito assim na minha cabeça é essa possibilidade de não precisar ceder, né? Porque é o jogo do ganha-ganha, não do ganha-perde, né? Curioso isso. É. É, e tem uma coisa também que eu acho que uma das sacadas, né? Outro dia a gente tava falando lá de quais foram as suas grandes sacadas, na comunicação não violenta. Eu acho que uma das sacadas pra mim foi também é entender a diferença entre entre preferências, assim, desejos e preferências, né? E aquilo que é fundamental, aquilo que tá no campo da necessidade, né? Dos valores, uma coisa que é muito importante pra mim. Porque as preferências, eu tenho as minhas preferências, assim, né? Mas, às vezes, quando eu olho pra uma situação, eu fico me perguntando, isso daqui é fundamental? Tá num campo, assim, de... Não, isso aqui é muito importante pra mim. Ou tá num campo de um detalhe que... Ah, tudo bem, eu poderia desapegar desse detalhe, né? E... O caminho que a gente acha pra encaminhar os conflitos, ele tá mais no campo, assim, das ações concretas, né? Tipo, como é que a gente vai fazer isso? Ah, a gente tem que cuidar dessa questão. Como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente vai pro como, né? Aí são vários caminhos possíveis. E aí que eu acho que entra esse lugar da construção conjunta, né? Quando a gente vai pro como. Mas, muitas vezes, eu tô com uma necessidade que você não tá com essa necessidade, né? Então, não é que a gente precisa estar com a mesma necessidade. Agora, você tá com uma e eu tô com outra. Geralmente é assim, né? Eu tô com a necessidade de uma coisa e você tá com outra e a gente se olha e fala, meu Deus, E agora? E agora, o que a gente faz, né? E aí a gente vai pro como, que tem a ver com esse ganha-ganha, tem a ver com a ideia de achar essa convivência sem que ninguém saia perdendo. Muitas vezes, até parece meio utópico isso, né? É. E mesmo se for utópico, eu acho que é uma direção muito saudável de mirar nessa direção, sabe? É, porque, pelo simples fato de eu mirar nessa direção, eu consigo, em muitas situações, me surpreender com as saídas que a gente encontra junto pelo fato de sustentar esse espaço. Não, sustenta. Não vamos sair perdendo. Sustenta. Vamos ver. E às vezes eu tô com mais disponibilidade, às vezes a outra pessoa tá com mais disponibilidade, né? Às vezes eu não tenho essa força de sustentar esse espaço, porque, por vários motivos, né? Não é sempre que eu consigo sustentar, mas sempre que eu consigo, eu muitas vezes saio surpreso com uma saída, uma solução que a gente achou que eu nunca ia conseguir pensar sozinho também. Então, por isso que eu acho legal essa postura da comunicação não violenta, que é assim, isso daqui é importante pra mim. O que é importante pra você? E aí, como é que a gente consegue encaminhar isso junto? Vamos pensar aí em umas possibilidades. E isso é novo, isso é muito novo pra mim, porque antes era um bololô. Antes, eu não sabia, eu não conseguia nem nomear o que eu tava sentindo. Às vezes, hoje em dia, eu não consigo também, né? Mas, antes era assim, eu tinha um problema, eu tomava uma decisão, acabou, acabou, não tem conversa. Outro dia, eu tava no Uber, aí eu tava falando sobre comunicação, aí o Uber falou assim, ah, lá em casa eu já falei pra minha mulher, não tem conversa. Nossa. E aí eu fiquei assim, eu falei, caramba. O cabelo até arrepia, né? Eu falei, o que que eu falo, né? Como é que eu respondo? Mas tem muitas pessoas que se cansaram, se machucaram tanto também, né? Que chegam num ponto que fala isso, né? Não, não tem conversa. É. E é duro, sabe, porque a gente percebe como é essencial trabalhar essa questão da comunicação desde cedo. E eu acredito realmente que a gente não é estimulado a conversar. Eu tenho uma facilidade porque na minha casa o meu pai era uma pessoa muito introspectiva, mas minha mãe era muito expansiva e minha mãe sempre tratou as coisas comigo na conversa. Então, eu tive muita sorte porque foi alguém que me estimulou a falar e também era uma pessoa que tinha paciência de justificar por que que não podia isso, por que que precisava aquilo. Então, de alguma forma, isso veio na minha criação. Mas a gente sabe que não é, assim, o comum não é isso. Então, a gente chega lá na vida adulta, na juventude pra vida adulta, onde você começa ter uma série de conflitos e aí você fala meu Deus. E a gente não sabe expressar, a gente não se sente confortável, não se sente seguro, não sabe como fazer. Então, quando, igual essa pessoa que falou não tem conversa, a gente sabe que isso é real pra muitos casais, né? Ou, por exemplo, não conversar de assuntos espinhosos, né? Então, a gente acaba às vezes mantendo na superficialidade porque não tem esse canal de comunicação. E aí, como você falou, não é só uma questão da criação, às vezes a pessoa realmente passou por processos muito doloridos, né? Muito sofridos e que criaram uma casca ali, né? Isso faz parte. Mas pra além disso, porque eu também sempre falo, a gente não tá aqui pra dizer o que é certo, o que é errado, não é nada disso. A gente vem aqui falar um pouquinho do que pensa, né? E tentar compartilhar a experiência, né, Pedro? Eu acho que aqui é um compartilhado de experiência na tentativa de criar mesmo essa rede de apoio, né? Você tá já nesse processo onde você faz parte de uma rede e oferece essa rede pras pessoas e isso é maravilhoso porque a gente precisa disso, né? Então, eu acho que é isso. A gente falou um monte de coisa, daria pra falar mais um monte. A minha cabeça aqui tá borbulhando. eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, pra você, o que é empatia? Sabe por quê, Pedro? Porque a gente é um filme muito... É, 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 quando, quando, porque é um dos pilares da CNB. E aí, quando as pessoas falam assim, tá, Marcelo, mas o que é empatia? Eu acabei, dentro do que eu entendi da CNB, criando uma ideia. Eu queria que você compartilhasse com a gente qual é a sua ideia de empatia. Puxa, eu já tive várias ideias, assim, eu, eu, eu acho que definir qualquer coisa é bem difícil, né? lógico, lógico. Eu acho que é bem difícil, mas eu acho que, eu gosto de descrever as minhas definições com um jeito que, assim, eu acho que tem a ver com, entendeu? Então, eu acho que empatia tem a ver com, com acolhimento, assim, com acolhimento, um acolhimento respeitoso, eu acho que respeito também tem a ver com respeito, não tem necessariamente a ver com aceitar o comportamento da outra pessoa, né? Eu posso, eu posso legitimar o que ela está sentindo, legitimar que ela tem as crenças dela, né? Mas quando isso vira a ação concreta, a ação no mundo, aí, muitas vezes, fica mais complicado, porque aí ela entra num campo que, muitas vezes, me machuca, ou que bota em risco a minha integridade, né? Então, empatia, para mim, tem a ver com essa habilidade de tentar imaginar como pode ser, estar vivendo aquilo lá que ela está vivendo, né? Eu acho que tem a ver com fazer companhia para a pessoa, seja lá onde ela esteja, e aí é curioso, porque dá para ser também uma empatia comigo mesmo, né? Como é que eu me faço companhia, né? Como se chegasse um outro Pedro aqui e, tipo, me desse um abraço e simplesmente ficasse, né? Porque muitas vezes a empatia é associada a você falar alguma coisa, você ter que fazer alguma coisa, né? E eu acho que a empatia tem a ver com sustentar um espaço, sustentar um espaço para que a transformação seja possível, mas para que ela seja impulsionada pelo processo interno da pessoa ali, apoiado pelo espaço de sustentação daquilo. Então, acho que a empatia está um pouco nesse campo, mas eu acho que tem algumas confusões, assim, de, tipo, a empatia, você se colocar no lugar do outro, né? Porque eu acho que pode ter a ver, mas é complicado porque se eu transporto os meus valores para olhar para a situação da outra pessoa, eu não vou conseguir entender, né? Então, sei lá, se tem uma criança que tem uma bola, ela está brincando com a bola, a bola fura, a criança, tipo, fica em prantos, meu mundo acabou, eu olho para aquilo e falo assim, mano, para de chorar. É só uma bola, né? É só uma bola, né? Ou para uma pessoa que vem e conta uma situação para mim que eu falo assim, imagina isso, é besteira, gente, ó, levanta a cabeça, você é uma pessoa tão forte, você, vamos para a vida, né? Então, isso tudo está numa certa rigidez que eu tenho de não conseguir desapegar do meu olhar, né? Dos meus jeitos de ver o mundo e tentar entrar ali na bolha da outra pessoa, né? Então, eu acho que empatia tem a ver com isso, mas eu aposto que tem muita coisa sobre empatia que eu não estou vendo também e não estou nomeando porque eu sou ser humano. Sim, a gente vai nesse processo. Eu, ultimamente, tenho tentado definir empatia como a nossa capacidade de criar um espaço seguro para que o outro seja quem ele é. Eu estou nesse processo agora, assim, eu estou explorando essa ideia. Mas é exatamente isso, eu achei muito legal e vou pensar muito no que você falou e eu fiz essa pergunta porque dentro da relação a gente precisa ter muito empático, né? Entendeu? Precisa muito, muito. Então, é bom a gente ir fazendo essa ginástica. Não dá para definir, cristalizar, mas é bom a gente pensar o que a gente também está ofertando para o outro. Eu acho que esse é um caminho seguro para a gente também porque é o que a gente falou, não dá para cobrar certas coisas do outro, mas você pode se responsabilizar pelos seus atos, pelos seus valores, pelos seus objetivos. Então, eu acho que um caminho que eu tenho pensado é isso, o que eu espero oferecer e receber na minha relação, né? E aí, não com o intuito de cobrança, mas de realmente de fazer essa construção ao mesmo tempo individual e conjunta, né? Bom, Pedro, só posso agradecer, muito legal, muito bom falar com você, quando eu fiz a proposta eu falei que queria aprender um pouco mais, porque eu estou dando os primeiros passos na CNB, é sempre bom falar com pessoas que têm experiência e que estão sintonizadas, né? Que têm um propósito aí semelhante com o mundo da gente. Então, agradeço, agradeço você ter aberto aqui o seu perfil nessa confusão toda e eu espero que a gente se fale mais vezes aí, né? Seja para a live ou para outros projetos. Muito obrigada. Obrigada a cada um que passou aqui também. Obrigado também. Eu estou vendo esse comentário do Cid aqui, né? Gosto do Rumi quando diz que empatia é como sair da sua casa e entrar na casa do outro, né? Você não entra na casa do outro e começa a mudar o móvel de lugar, né? Exato. Isso aqui está no canto errado, né? Vamos pintar essa parede aqui. Então, é uma ideia muito legal. Eu fiquei com vontade de compartilhar uma coisa assim, até para... O Cid também perguntou alguma coisa sobre vulnerabilidade, né? Eu gostaria de me tornar vulnerável aqui nessa live como uma pessoa imperfeita que sou, né? Então, até hoje, no meu relacionamento, isso já aconteceu diversas vezes, assim, em outros relacionamentos, mas nesse também atual, mesmo exercitando, pesquisando a comunicação não violenta, né? A gente nunca termina os cantinhos que ainda dá para vasculhar ali, né? Para trabalhar a musculatura. Mas eu acho que no relacionamento a dois, talvez seja um dos lugares mais desafiadores para, às vezes, a gente ter um olhar empático. Porque a pessoa está ali na sua fuça todo dia ou regularmente. Você vai entrando em níveis de intimidade muito grande, né? E isso tudo muitas vezes vai diminuindo a nossa capacidade empática, né? Principalmente quando a pessoa faz alguma coisa que fere a gente ou incomoda ou pega num ponto sensível. É muito difícil ter um olhar empático, né? Me transportar para tentar ver, poxa, como é que será que está sendo para essa pessoa essa situação? Porque no conflito quando eu estou machucado eu não consigo fazer essa transposição. Então, em vários momentos eu já me vi falando assim, isso que você está falando não faz sentido nenhum para mim. Tipo, não faz sentido nenhum. então é muito difícil para a gente fazer um exercício empático quando a outra pessoa diz alguma coisa ou faz alguma coisa que não faz sentido para a gente. Eu acho que é um grande desafio. E isso acontece nos relacionamentos, né? E às vezes a outra pessoa não sabe nem explicar por que ela faz o que ela faz. Ela só faz. Né? Então, assim, às vezes tem esses buracos meio vazios e sem resposta. e tipo, mano, nem sei por que eu faço isso e como é que você lida com isso, né? Então, às vezes a gente não vai achar essas justificativas e acho que a comunicação não violenta me ajuda a sustentar um pouco esse espaço e ir encaminhando de uma forma mais saudável, né? Então, eu acho que é isso. Ah, muito legal. Obrigado pelo convite, pelo bate-bola aqui que a gente foi fazendo na improvisação aqui, né? No bom sentido da improvisação porque a improvisação é uma coisa maravilhosa. E obrigado também a todo mundo que estava aqui participando com a gente. Qualquer dúvida, mandem mensagem para a gente, né? Se a gente não tiver a resposta, a gente pega na mão e fica junto na pergunta. fala, eu também estou querendo saber isso aí. Exatamente. Pedro, muito obrigada. Obrigada a todo mundo e até a próxima. E até a próxima. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.